Tô bolado, galera, tô bolado, tô bolado. Por quê? Não lança Pokémon Go, então eu vou ter que fazer o meu próprio Pokémon Go. Essa é a minha pergunta. Como assim? Vem comigo que eu vou te mostrar, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eu vou sair procurando Pokémon aqui dentro de casa, mano. Eu conheço um Pokémon que mora aqui dentro de casa. Conheço, 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 conheço. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair procurando esses Pokémon aqui que tem aqui dentro de casa. Oduro? Eu não sei, eu não sei. Tem dois Pokémon que moram dentro de casa. Minha irmã e minha mãe. Vamos ver se eu consigo capturar eles, né? Eu já comprei algumas Pokébolas aqui, ó. Não é muito bem Pokébola, porque vocês estão ligados que eu gosto de Minecraft, né? Então a minha Pokébola vai ser isso daqui mesmo. Vai ser isso daqui mesmo. Vai ser isso daqui mesmo. Olha que consiga. Vai, ó. É um Pokémon raro. É um Pokémon raro. É raro de se ver. É raro. É raro. Ó, fica. Vai, Pokébola. Nossa, eu errei. Vai, Pokébola. Nossa, eu errei também. Vai, Pokébola. Eu tenho que te capturar. Cara, meu Deus. Eu tenho que te capturar. Você vai entrar na Pokébola? Entra na Pokébola. Entra na Pokébola. É, entendi. Uhul. Capturamos o nosso primeiro Pokémon. A lendária Natal. Alguém tira a câmera de mim, por favor. Alô, rapaziada. Beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente para mais um vlog, né, meu? Vocês estão vendo a minha cara de derrotado que eu estou... Eu estou muito doente. Muito, muito. A minha voz não sai. Mano, mano, muita pastilha não está aqui. Está lá no meu computador da pastilha. Estou no muito antibiótico. Muita coisa. Meu, eu não estou conseguindo nem falar direito. Aqui em mim está tudo inchado. Então, meu, não liguem para a minha garganta. Beleza? Mas, bom, eu posso estar doente, eu posso estar internado, eu posso estar jogado no meio do nada. Que, meu, eu estou vendo as notícias sobre Pokémon GO, galera. E, bom, eu vi em alguns sites, alguns sites, foi mais de um, foi mais de um site que Pokémon GO provavelmente vai lançar este final de semana. Sim, este final de semana provavelmente vamos ser Pokémon GO aqui no canal, velho. Mano, quando lançar, velho, pode ter certeza que eu vou... Mano, mano, eu vou pegar esse Pikachu, vou pegar esse Magmar que eu tenho aqui, mano. Mano, eu vou sair com eles, eu vou sair junto com eles, mano. Eu vou sair junto com eles. Eu vou sair junto com eles, assim, como um idiota. Não retardado. Vou pegar o meu celular e vou sair para jogar Pokémon GO por aí. Meu, eu estou com muito ansioso para esse jogo, velho, sério. É um jogo que eu já gravei muitos vídeos, tipo, de atualizações, de... Quando eu estava tendo, sabe? Quando eu estava começando a desenvolver o projeto. Eu gravei o trailer, eu gravei a reação do trailer. Eu gravei muita coisa de Pokémon GO já. E, meu, é uma coisa que eu estou muito ansioso, mano. Eu vejo os vídeos do caso, mano, ele indo para cemitério, hospital abandonado. Esse negócio, eu fico, mano, uma vontade de jogar que você não faz ideia. A única coisa que eu não vou poder ir, que ele foi o caso, é em uma praia, né? Porque eu moro em Londrina, interior de Londrina. E, meu, não tem praia aqui perto, né? Mas, meu, vai ser muito engraçado. Por quê? Por exemplo, eu gravei um vídeo aqui, gravei pegando um ginásio. Um ginásio que eu sei que tem, que é Londrina. É ali na rotatória, indo para o shopping, quem mora em Londrina, sabe? Na rotatória da Pizza Hut, sabe? Aquele chafariz gigante. Então, ali já vai ser um ginásio que eu tenho certeza, que já vi comentários e tudo mais, tá ligado? E lá vai ser um ginásio. Bom, por exemplo, eu dominei aquele ginásio hoje, hoje à noite. Beleza. Aí, amanhã de manhã, o Resende, por exemplo, pega o carro dele e vai lá e quer pegar o ginásio de lá. Aí ele vai vendo a Wolf, tá ligado? E vai ser muito legal para isso, tá ligado? Os youtubers vão se enfrentar. Em Londrina tem muitos youtubers. Eu, o Ri, o Resende, o Ri, que mora aqui também. Então, meu, dá para fazer muita merda junto. Por exemplo, aqui em casa, ali na frente tem um, mano, meio que um negócio turístico. Tenho certeza que ele vai ser alguma coisa. Tenho certeza que ele vai ser alguma coisa. E, meu, eu quero desafiar todo mundo de Londrina. De Londrina. Quem sabe onde eu moro, vem tentar pegar o meu ginásio na frente de casa. Que, meu, se for um ginásio, aquilo ali eu vou defender como se fosse minha mãe. Como se fosse a minha mãe. Aquilo ali vai ser meu. Vai ser meu. Que, mano, ninguém vai pegar aquele ginásio se estiver na frente de casa. É, é. E aqui perto de casa, galera, eu vou precisar muito de Pokémon elétrico. Porque, mano, tem o Rio aqui na frente de casa. E a galera vai ter mais Pokémon aquático, né? Eu, provavelmente, vou ter bastante Pokémon elétrico. Mano, vai ser um bagulho muito louco. E, aqui em Londrina, mano, tem alguns pontos que a gente pode ir, tá ligado? Tem alguns pontos que a gente pode ir pegar Pokémon. Por exemplo, eu conheço usina abandonada em Londrina. Usina abandonada, sim. Usina, usina. Imagina o tanto de Pokémon elétrico que deve ter uma usina. Usina abandonada. Eu conheço floresta. Floresta em Londrina. Floresta, sim. Tem alguns boatos naquela floresta que, tipo, é meio amaldiçoada, tá ligado? Eu vou entrar lá também. Eu não tenho tanta coragem, mas... Vou chamar alguns amigos, né? Pra ir comigo, né, Ui? É... Eu conheço, mano... Mano, o Rio, o Lago aqui na frente de casa. Mano, tem tanta coisa aqui em Londrina que dá pra fazer, mano. Que vai ser muito louco de fazer, mano. Vai ser tão louco que, mano... Eu não consigo nem imaginar, entendeu? E, meu, eu vou viajar também, mano. Eu vou pra São Paulo, tipo, daqui a alguns meses. Eu vou gravar lá também Pokémon Go. Então, mano, vai ser uma coisa surreal. Surreal. Eu não sei se vai ter lendário. Eu não ouvi falar se vai ter lendário ou não. Podia ter, mano. Ia ser muito da hora. Muito da hora mesmo. E, meu, pra quem gosta de Pokémon Go, tá, mano... Muito ansioso pro jogo como eu tô. Eu tô vendo três youtubers aí no... Que tão postando Pokémon Go. Que é o Cásio e o... E o Leon. É só dois, né? É só dois. É o Cásio e o Leon. Eles tão fazendo séries do Pokémon Go. E eu tô gostando demais de assistir, mano. O Leon, ele fez aquele negócio do Jouton dele, mano. Eu fiquei muito, mano... Nossa, mano, mano... Ai... Então, velho. Pra galera que é aí do Brasil. Amanhã, provavelmente, mano. Não é certeza. Mas, mano, vamos torcer essa madrugada. Eu vou ficar, mano, varado aqui na minha... Na minha cama esperando o lançamento desse Pokémon Go. Que, meu, assim que lançar, eu vou pra rua já. Pegar alguns Pokémons. Vou me divertir muito com esse jogo, mano. Eu tenho certeza. Então, meu... Essa madrugada eu vou ficar acordado, varado. Porque sempre o reset é meio que as seis da manhã, tá ligado? O Cásio falou no vídeo dele que liberou as seis da manhã. O Pokémon Go em Portugal. Então, meu... Vamos torcer pra lançar o Pokémon Go esta madrugada no Brasil, velho. Então, mano, todo mundo dentro do cruzado. E, meu, Pokémon Go já passa recordes, 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 recordes. O Pokémon Go já foi mais usado, baixado que todos os jogos da atualidade. Todos, 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 todos. Ele tá sendo mais usado que o Tinder. Mais baixado que o Tinder. Mas, mano, você tem noção do que é isso, mano? Tem noção do que é isso, tem noção do que é isso. Que esse jogo já revolucionou o mundo, velho. E, mano, eu acho legal porque, mano, a galera vai pra rua, tá ligado? Vai pra rua, pode interagir, tipo assim, você vai ver uma galera assim com um celular na mão? Vai, vai, quem tá jogando Pokémon Go trocar uma ideia, tá ligado? Eu acho muito legal essa interação. Ai, interação que vai ter entre o público, entendeu? Então, meu, eu tô muito ansioso por causa disso também, velho. E eu vou jogar com vocês. A galera que for de Londrina aí e quiser jogar comigo, velho. Eu não sei que equipe eu vou ser ainda. Provavelmente você é equipe vermelha. Eu acho, eu acho. Então, meu, vamos ver como que vai acontecer esses negócios aí, né? Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vlog, assim, falando de tudo sobre Pokémon Go. Eu tô muito ansioso. Hoje eu nem vou dormir de tanta ansiedade. Eu espero que lance logo esse jogo. E é isso aí. Bom, vocês devem estar percebendo, galera, que eu voltei meio a gostar de gravar, né? Eu fiquei um tempinho sem gravar tão animado. A partir de agora, galera, só vai ter vídeo da hora pra vocês, beleza? Então, se tiverem alguma sugestão de série, deixem nos comentários, beleza? E é nóis, galerinha. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Então, me segue lá que é nóis, beleza? E é isso aí. Agora eu vou descansar um pouquinho, eu tô tomando remédio. Eu tomei o remédio hoje porque, mano, eu fiquei desmaiado na cama, velho. Então, é isso aí, meus amores. Um beijo pra vocês. Um abraço. E fui. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Obrigado.